Música 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 Bonitinhos aí trabalhamos juntos Música Música Se esconde! Já chega de chorar Você vai se esquecer logo Música 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 Mas ela vai matar ele! Não! Porque a gente vai impedir Eu evitei isso por muito tempo Ela não tá bem Música Música Olha Você devia me agradecer Que bem uma alma pode fazer, hein? É só um recipiente de dor Eu quase te invejo Tá bom O caldeirão Sem ele as almas são inúteis Eu distraio ela Você é sol do lobo Aí a gente quebra o caldeirão Certeza? Não Mas não dá pra ficar aqui Vai Vai Mamã Mamã Eu mandei Nunca mais voltar Isso Olha pra mim Eu esqueci muitas coisas E você se recusa a ser uma delas Não tem que ser assim Se o Ragnarok tá vindo mesmo Você não prefere encarar ele comigo? Do que o destino Já fez por alguém Era o destino da sua mãe O seu tão jovem Era o destino de seu pai Se casar com aquela doção Meu tio Minha mãe Ah, pior Ah Ah Você trouxe um amigo Loki Loki Solta! Ah 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 Saiam da minha casa Ah Por aqui me segue Ah Ah Quer me pegar é? Será que não é Não é Little Nightmares? Rápido Por aqui Isso mesmo Pujam Por aqui Dá pra voltar pra cozinha dela Onde vocês estão? Você quer mesmo voltar lá? A gente tem que voltar Eu tô ouvindo vocês Ali, tem que destruir o caldeirão Você consegue chegar até lá? Pra onde foram? Hum? Você devia ter ficado escondida com as suas pinturas, sua menina! Ah 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 Bora, Grelo O campeão dos Gartner Tem que acertar as runas do caldeirão Ah 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 Por que não me deixe em paz, menina? Não posso mais! Oh, menino! É a sua chance! Acerto, tá querendo! Pra quê? Vocês vieram aqui! Não! Saia daqui! Eu tenho que sair do chão! Pra onde eu vou? Gigantes deploráveis! Os dois! Tem uma vela ali! Se eu acertar, a Grilla vai ficar atordoada! Ela tá atordoada! Acerta o caminhão! Me dá nojo, sexto aparente, menina! Não tá falando sério! Brincade! Não vão destruir ele! Acerta o caldeirão! Vocês não vão tocar no caldeirão! Não! Não! Vire! 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 Tchau, Tchau! Não, 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 não! Por que você quer me machucar assim, menina? Eu não fiz nada! Você tem que parar! Toma a alma! Não são animais! Me deixem em paz! Não, não, não! Meu amigo! Não, não! Ela... Está forte! Pare, por favor! Não! Não! Então... Não! O que vocês fizeram? Eu salvei você. Caramba. Eu devia ter te jogado pros lopos assim que te tirei da barriga da sua mãe. Saiam! Saiam! Não! Lauro. Você acha que fez alguma coisa aqui, netinha? Você não é nada! E nenhuma pessoa vai lembrar de você! Nem mesmo Loki! E você também vai ser um capítulo esquecido na história dele! Ele vai estar ocupado demais chorando pelo pai dele! Se eu te ver de novo, vai desejar ter morrido com seus pais! Certeza de que tudo bem deixar ela aqui? E se ela sair procurando... Ela deixava comida pra mim! O quê? Ela falava que não gostava de mim, mas... Algumas vezes eu acordava e via um filão de pão perto da lareira... ...assado do jeito que ela sempre fazia. Ela não é um monstro, sabia? Ela não é um monstro, sabia? Ela só tá perdida. Ela já tá perdida. Ela tá perdida. Ela tá perdida. Ela tá perdida. Ela tá perdida. Tá tudo bem. Já está aqui há muito tempo. A gente vai estar de volta quando atravessar aqui. A gente vai estar de volta quando atravessar aqui.